Este programa é livre para todos os públicos. E pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao seu comando, os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao seu comando, os anjos batalharão e vencerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aceito e seja louvado. Ela é Augusta, ela é rainha, ela é nossa mãe. Ela não é distante de nós. E por isso Deus escolheu ela. Porque ela era próxima, ela era como nós, humana, porém preservada, porém escolhida de uma maneira especial para ser mãe de Deus. E sendo mãe de Deus, recebeu como missão ser nossa mãe. E nós temos esse privilégio, meus irmãos, de termos a intercessão de uma mãe. Eu vejo, quando eu converso com a minha mãe, como ela sempre fala, eu rezo por você. Eu vejo quando eu vejo a minha esposa, como ela reza pela minha filha. A mãe sabe o caminho para o coração do filho. E aí Nossa Senhora faz esse caminho, do meu coração para o coração de Cristo. Por isso nós pedimos a ela, roga por nós, mãe. A senhora que é próxima, a senhora que sabe, me ensina, porque a senhora conseguiu viver. Porque a senhora serviu a Deus até o final. Vamos juntos, nesse momento de graça, nesse momento da Ave Maria, nos unirmos em oração para que sejamos como Maria. Fiel a Jesus, fiel ao Rei, fiel a Deus. É isso que ela nos ensina. Eu sou o Paulo Pereira, sou missionário da Canção Nova e tenho a graça de rezar o texto. A graça de saber que eu rezo com a multidão. A graça de rezarmos juntos. E a graça de poder colocar as minhas intenções, às vezes, saber que tem uma multidão rezando comigo e poder colocar as intenções de uma multidão aqui também. É uma graça, não é por mérito. É uma graça. Assim como Nossa Senhora foi escolhida pela graça. Quero acolher a cada irmão que veio aqui até a Ermida, Mãe Rainha. Hoje conseguimos rezar na Ermida, não está chovendo. Tem chovido tanto em Cachoeira. Mas hoje está um céu bonito, aberto. E nós temos a graça de rezarmos aqui. Porque tudo é na graça. E pela graça de Deus, temos um diácono conosco. Sua bênção, diácono Benedito. Deus abençoe, Paulo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. O diácono Benedito, ele é aqui da Diocese de Lorena. Mora aqui em Cachoeira Paulista. E vive o seu ministério diaconal aqui na Paróquia São Sebastião. É isso, diácono? Isso mesmo. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje. O Paulo me fez recordar aí quando ele falava dos primórdios da Canção Nova. E foi da minha época. Padre Jonas, ainda cabelinho, tinha cabelo, não era cabelo branco. A gente trabalhamos juntos. Tinha louvores pelo Vale do Paraíba, sul de Minas. Então hoje faz recordar um pouquinho dessa história. É uma alegria poder participar com vocês nesse momento. É uma honra. Já era uma honra poder compartilhar essa oração com o senhor. Ainda mais sabendo da história do senhor com a Canção Nova. Com certeza o senhor conhece a Canção Nova bem antes de mim. Com certeza. E nós tínhamos um transmissor que era lá longe, né? Uma vez a gente lembra que queimou o transmissor. Foi feita uma campanha imensa para a gente conseguir vacação nova. Poder conseguir consertar, comprar outro transmissor. Mas era muito gostoso. A gente trabalhava ali na Casa de Maria. Fazia alguns eventos ali. Isso foi marcando a minha vida, a minha história. E até a minha vida também. O matrimônio que eu conhecia, minha esposa, dentro da renovação carismática. No seminário de vida no Espírito. Louvado seja Deus. Que honra. Que honra. Tem o senhor aqui conosco. A honra é toda a minha. Fagner Mendonça. Tudo bem, meu irmão? Tudo certo. Graças a Deus. Bom demais, né? Boa noite para você que está nos acompanhando de casa. Você que está aqui na ermida. Com a graça de Deus, né? Ouvir o diácono. Aí a história, né? É tocar mais uma vez, né? Nessa realidade. A canção nova é permeada pela oração. Pelos cuidados de Maria. E nesse novo mês, eu já quero proclamar na sua vida. Na vida de você que está aqui. De que seja um novo tempo. E também um novo tempo aí das surpresas de Deus. Das novidades do Espírito. Para que todos nós possamos aí... Assim como Nossa Senhora exultou de alegria. Nós também possamos aí exultar, proclamar as maravilhas do Espírito Santo. Que já começou a realizar na minha e na sua vida. Amém? Amém. E é por intermédio de Maria que nós somos visitados nessa hora. Ela quer visitar a sua casa. Ela quer visitar o seu coração. Vamos colocar as intenções. Convido você que não conseguiu mandar. Ou que talvez a gente não vai conseguir ler. Coloque a sua intenção na mão de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ela tem muito interesse em ouvir o que você tem para entregar para ela. Diácono, o senhor está com a intenção aí na mão. Qual é a intenção que o senhor quer compartilhar conosco? É pela recuperação da saúde de Cristiano Castilho. Também quero colocar nas mãos do Senhor. Pelas mãos de Maria. Toda a nossa diocese. O nosso bispo de Ocesano Joaquim Vladimir. Todo o nosso clero. Quero rezar pela saúde do nosso Santo Padre, o Papa. Rezar por você que nos acompanha aí da sua casa. Você que está aqui. Essa hora ela é toda evangélica. A hora da saudação do anjo. Então coloque agora diante de Maria. Ela que disse sim. Com certeza ela também está intercedendo pelas suas necessidades. Fagner, suas intenções, meu irmão? Quero colocar como intenção cada sócio evangelizador que contribui com essa obra. Mas também aqueles que são chamados à Canção Nova. Temos nós, né? Os missionários. Aqueles que são vocacionados. Que estão aí no caminho de discernimento vocacional. Mas também aqueles que são chamados a trabalhar junto conosco. Os colaboradores. E eu tenho ouvido muito essa semana. Muitos que rezam junto conosco. Então quero aqui mandar um abraço aí para a Lu, para a Suelen, para tantos outros que trabalham aqui na Canção Nova. Mas não somente servem, né? Uma obra, mas sim uma obra de Deus. Então eu rezo por você, por suas intenções e por sua família. Eu quero colocar as intenções que chegaram para mim aqui no Instagram. A Viviane Rodrigues. Ela pede uma Páscoa abençoada para a família dela. Para todas as nossas famílias, né, minha irmã? A Valquíria Ligeiro também pedindo oração. A Zoraide Aparecida Lopes pedindo oração. A Stephanie Rocha. A Séris Araújo. A Maria de Jesus Albuquerque. Maria Bonance. A Sônia Castro. A Silvana Pereira. Tantas outras pessoas que foram lá no meu Instagram. Ou no Instagram da TV Canção Nova. E colocaram as suas intenções. Nós compartilhamos nesse momento as nossas intenções. Para rezarmos juntos por ela. Estamos unidos por vocês. Vocês que estão comentando aí no YouTube. Ou que vão entrar ainda para colocar suas intenções. Coloque nas mãos de Maria. Vamos confiar a ela esse momento de oração. Eu quero pôr uma intenção. Que eu fiz um propósito. Tantas pessoas têm me procurado às vezes no meu Instagram. Pedindo por uma intenção muito particular. Que é a cura do mal, da ansiedade. Milhares de pessoas estão vivendo crises de ansiedade muito fortes. Frutos da pandemia. Frutos de realidades familiares, de trabalho. De realidades psicológicas, de traumas. Independente. Nesse momento eu quero colocar todas as pessoas que vivem esse mal da ansiedade. E durante esse mês de abril. Toda terça-feira. Eu vou colocar pelas pessoas que estão com ansiedade. Então se você conhece alguém que vive o mal da ansiedade. Fala para ela. Olha, toda terça-feira. O terço da canção nova vai ser de maneira especial. Todas as intenções nós vamos rezar. Mas de maneira especial. Serão pelas pessoas que estão sofrendo com o mal da ansiedade. Então se você tem esse mal na sua casa. Ou você está vivendo. Toda terça-feira desse mês. Nós vamos interceder por você. Vamos iniciar a nossa oração. Colocando no coração de Nossa Senhora as nossas intenções. Aquelas que não falamos. E também rezar pelas pessoas que amamos. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E agora é concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O comalço de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Hoje, nós vamos rezar os mistérios dolorosos. A paixão de Jesus. Providência. Estamos na Semana Santa. Que a cada mistério, que a cada dezena. Meditemos com o coração aberto para viver e sofrer com Cristo. Aquilo que Ele sofreu. Pedindo a Ele a conversão do nosso coração. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos. A agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. No segundo mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo açoitado, atado à coluna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos cai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado de espinhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, nos livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a sua cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vós. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. No quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de Jesus na cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. No final do nosso santo texto, vamos dirigir a Nossa Senhora o nosso agradecimento por todas as graças que ela derrama em nossas vidas. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigarmos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós voei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Com coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa é a minha bênção para o subjeto que você traz agora, a água, o texto, as imagens, daquilo que você trouxe e deseja que seja abençoado agora. Ó Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, desça sobre essa água, sobre esse texto, sobre todos esses objetos que teus filhos e filhas apresentam nesse momento, para que se tornem sacramentais vivos da sua presença. E todas aquelas pessoas que deles fizerem uso, possam sentir a tua presença. Nós te pedimos que abençoeis esses objetos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, com essa bênção do Diácono Benedito e sabendo da presença de Nossa Senhora em nossa vida, vamos viver essa semana com muita intensidade. É a semana maior. É a principal semana na vida do cristão. Quero fazer um convite rápido. No primeiro final de semana de maio, nós vamos ter um acampamento mariano aqui na Canção Nova. Toda a família do Terço reunidos para rezarmos juntos. Esperamos vocês aqui conosco. Deus abençoe.